A arte de defender é uma arte, pois é uma arte para atacar. Na arte de defender, 11 jogadores participam. Eles não são um, dois ou três. É um processo muito complexo. Fomos durante todo o campeonato, como durante todo o estado, perdendo muitas peças. Agora perdemos Gabriel Pires, Danilo Barbosa, Marçal, Matheus Nascimento para a equipe nacional U20. Mas todos os que entraram, eles entraram no momento defensivo. Existem princípios fundamentais da defensiva momento, que primeiro é uma equipe curta estreita e compacta. Corra, corra precisa ter outros predicados do jogo. Minha equipe corre, corridas, corridas.